Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente sem Já tá fazendo média pra mulher Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem carinho, não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria Do meu jeito de lidar Quando a canção se fez mais forte e mais sentida Quando você veio e fez fluir minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa Eu falo Mas não tem reclama Eu falo 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 alien Aleito Muito alegria Muita felicidade E vou lhe dar um conselho Você parece muito com o cara que não nasceu ainda Que chama azul também O Herbert de Azul E se você tiver de saco cheio desse nome Você muda para Herbert de Amianca Que dá uma boa patrocinante Muito bem, muito obrigado Vai com Deus feliz e Deus vai Amém, obrigado